Não sei se está emocionado, eu estou me segurando aqui Hoje é um dia de morte, muita emoção Emoção porque a gente deu um passo, eu comecei o primeiro retiro meu Emprestando uma igreja Emoção, eu comecei o primeiro retiro meu Alguém deve lembrar, o primeiro retiro não tinha lugar para fazer Por isso sou muito grato ao padre Kleina, meu afilhado Que me emprestou a igreja A gente não tinha como fazer alimentação A gente fazia no salão, a Lilia deve lembrar A gente não podia fazer de manhã, que tinha missa, fazia tarde no salão E Deus foi, eu falo antes de Deus e depois de Jesus É assim, a vida é assim Eu nunca imaginava, a gente foi para o Marumbi Mas possui uma dificuldade Fizemos Nós estamos estranhando aqui Eu acho que é um Deus dizendo, é o caminho, vai Você não sabe, a gente está tentando te oferecer o melhor Sério Mas está acabando a energia, tem gente correndo, desligar Tem gente fazendo isso, você não tem noção O que tem gente aqui atrás Ajudando para que Ter tudo certo O que tem intercessores aqui rezando O que tem padre rezando E sabe Deus, põe no meu coração que Esse ano, o ano passado Deus me levou para uma noite escura Tão difícil Alguns sabem Mas Deus me tirou da noite escura Quando Dom Peruso disse Não Eu garanto a sede da obra A obra ficará no Guadalupe Não vai mexer Não vou mexer e ninguém vai mexer Foi um discernimento Doído E sofrido Mas foi no espírito E eu creio Eu lembro do primeiro retiro E creio que Esse passo aqui Não é o definitivo Eu creio que Essa sarça ardente Vai Arder Num rincão nosso Essa sarça ardente Vai E aí não será só um retiro por ano Vão ser vários Vão ser vários Vai ser um rincão Onde a gente não vai precisar pagar aluguel Nem alugar cadeira Vai ser nosso Onde a gente vai poder rezar missa Eu não tenho que ficar rezando Três, quatro missas no dia Uma missa que todos se sintam bem Posso ir no banheiro Posso ter comida Quando eu escutava o Jairo contar Eu fiquei pensando Meu Deus Como surgiu a devoção das Santas Chagas Como Deus colocou isso na minha vida Eu diria que O Reginaldo sem Jesus Depois de Jesus Não existe o sem Desculpa a minha emoção Mas é que eu olho daqui E vejo esse povo de pé ali Trabalhando Que vai passar o Santíssimo Eu vejo vocês Que gente que vem de tantos lugares Eu só posso dizer Obrigado Deus Por ver um povo com tanta fé Obrigado por ver um povo com tanta fé Obrigado por ver um povo com tanta fé Obrigado por ver um povo com tanta fé